E a gente começa com um convidado especial, Celso Frateschi, que está em cartaz com a peça A Besta. É com esse ator, cheio de histórias para contar, que eu converso sobre o teatro e a vida. Seja bem-vindo ao Espaço Mix. Opa, todo prazer aqui. O Celso, certa vez eu conversei com um diretor, né, que falando sobre a sua trajetória, ele disse que para escolher um novo trabalho tinha que existir, né? Primeiro, descobrir o que fazer e depois o porquê fazer. Como ator, existe também esse questionamento artístico em você? O que fazer e porquê fazer? Aceitar um papel ou entrar num projeto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem que ter razões e razões fortes, porque a gente se entrega muito na construção de papel, numa peça, numa novela, num trabalho, quer dizer, você tem que saber onde você está entrando e porquê você está entrando. Um porquê individual e um porquê público, né? E isso, de alguma forma, dirige a carreira da gente, né? E, evidentemente, a gente não propõe sempre, a gente recebe propostas. E isso também é outra coisa extremamente interessante, porque você está entrando numa viagem que não é originalmente tua, é do colega, ou do diretor, ou do produtor. E isso te leva também a pensar por que ele quis essa peça, o que tem a ver comigo, o que não tem a ver, o que tem a ver com o mundo hoje. Então, isso é muito interessante. Quem estruturou mesmo a metodologia do trabalho do ator foi Stanislavski. Ele colocava a importância de, antes de mais nada, o ator saber o seu superobjetivo. Me correio se eu estiver errado, mas aqui eu estou diante de um ator que tem mais de 40 anos de carreira. Mais de 40. Certo. Desde 1970. 1970, em 1944, dependendo do mês ali. Você já se viu fazendo algo, por algum motivo, algum espetáculo, algum trabalho, a contragosto? A contragosto, não. Você tem espetáculos que você é mais feliz fazendo. O ponto de partida sempre é muito positivo. Às vezes, não dá tão certo como você imagina, porque a arte é completamente de risco. E, às vezes, você se envolve em projetos que, fala, pô, ficou chato. Aí você sai, você tira o time. Porque o teatro não admite muito essa falta de sinceridade naquilo que você está fazendo. Você se recorda, ou isso ficou marcado em você, a primeira imagem teatral, cênica, que existe na sua memória? Ou de um espetáculo que você assistiu, ou de alguma cena, algo que aconteceu que ficou marcado? Sem dúvida nenhuma. O primeiro foi o Zumbi, Arena Conta Zumbi. Eu tinha 12 anos de idade. Eu falsifiquei a carteirinha para poder entrar, que era proibido há 14 anos. Fui com meus irmãos. Que legal. E eu me lembro ainda, hoje, da interpretação do Guarnieri, do Lima Duarte. Agora, tem muitas outras peças que me marcaram e que têm na lembrança coisas muito fortes. E o que te levou até lá, para você ver esse espetáculo? Eram amigos? Eram amigos, amigos, amigos. Depois teve muito uma coisa que tinha na época, que a gente organizava grupos de colegas. Eu organizava muito os grupos de colegas, porque a gente ia assistir a peça e travava um grupo de discussão. Mas isso era um incentivo da escola, ou você vem de uma criação artística? Não, não. Tem uma família artística? Não, não tem nenhuma família artística e também não era da escola. Na época, existia um cara chamado Najib Elshman, que era o cara da Comissão Estadual de Teatro, que ele fazia essa pregação nas escolas e vendia espetáculos do Paulo Altran. E eu me lembro de ter visto, não só do Paulo, mas também a Cacilda Becker fazendo o Godot com um grupo de escola. Me vê essa pergunta agora curiosa, porque assim, eu sei que você foi casado com a Denise Delvecchio. Vocês se conheceram no colégio? Nos conhecemos no Arena, no curso do Arena. Ah, não, porque ela me contou que ela assistiu a Cacilda também fazendo o Godot. Ela, a gente fazia, a gente estava começando a fazer o curso do Arena, acho, ou prestes a começar, e ela viu o último espetáculo. Pois é, é por isso, achei que você também pudesse estar lá. Ela só viu metade, não, eu vi o espetáculo inteiro, tive a felicidade de ver o espetáculo inteiro, mas ela viu só o... O último, ela contou essa história bem marcante. Você tem cartaz agora com o espetáculo, né? A Besta, com direção do Alexandre Reinec. Essa é uma história ambientada na França do século XVII. Que história que vocês estão contando no palco? A gente está contando a história do século XVII, mas para discutir a nossa vida atual, o nosso mundo atual. É uma peça, como todo teatro, toda narrativa, discute o aqui e agora. E essa peça discute muito essa história da tua essência mesmo, do que você quer fazer da vida. Inverte um pouco a questão, para mim, a peça, principalmente no personagem que eu faço. Que é, às vezes você, para viver bem, pensa no dinheiro. O Elomir pensa que para viver bem tem que ser verdadeiro. Explique imediatamente. É que Valério, para mim, é só um idiota, ponto final. O Walter Benjamin, que é um filósofo maravilhoso do século XX, tem um artigo dele que ele coloca que o Deus grana, você é devoto mesmo sendo ateu, né? Porque você depende dele, né? Você depende, você tem que, todo dia você tem que abrir a carteira e para viver você tem que fazer a sua devoção à cédula, ao santinho, né? Verdade, cara, verdade. Então não tem muito jeito. Então a grana, sem dúvida nenhuma, você é obrigado a lidar com isso. Mas você viver em função disso, eu acho que é uma infelicidade que eu não desejo para ninguém. O fato de você conciliar a carreira artística com os projetos políticos gerou muita crítica negativa para você? Não. Não, nunca. Pelo contrário. Eu considero que a minha participação na administração pública sempre foi muito exitosa. Tive a felicidade de trabalhar com o prefeito Celso Daniel, que foi uma experiência única, onde a gente refez a cultura em Santo André. Uma coisa que me dá muito orgulho. Depois tive a felicidade de trabalhar com a Marta, que também me deu muito orgulho. Eu acho que o prazer de inaugurar aqueles 21 céus culturais é inenarrável, né? Nos lugares mais longínquos de São Paulo. Toda a administração aqui foi muito, muito exitosa. Não gostei de ter trabalhado na Funarte. Achei que foi um equívoco meu não ter saído quando o ministro Gil tinha pedido demissão. Mas não pelo que a gente estava fazendo, porque sempre foi muito bom. Então, e tinha muita crítica dos funcionários da Funarte, o que muito me orgulha. Mas, estando envolvido e tendo esse olhar político, qual que você acha que é o maior desafio para o teatro na sociedade atual? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico, que é um tema que a peça aborda. Que é a questão do patrocinador. Você hoje vive um teatro muito voltado para agradar o patrocinador. E isso eu acho que é ruim para o teatro. Ele devia estar um pouco mais preocupado com o público. Você me disse que a patrocinadora nos obriga a enviar mais uma tona companhia. O razão para isso é o escalo. Em que momento que você se percebe experimentando a liberdade ao máximo? No palco é um lugar legal disso. Mas na vida também você é levado a liberdade ao máximo. Significa você lidar da tua maneira com o desafio que lhe é apresentado. Você sente saudade de alguma coisa? Ah, muita. De muitas pessoas, de muitas sensações. Sento muita saudade, sim. Acho que eu vivi, não no sentido do saudosismo, tentar recuperar aquilo que já foi. Mas de lembrar aquilo que já foi como uma coisa boa. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Maravilha. Sucesso para você aqui no teatro, viu? Com esse novo espetáculo. Agradeço. E que venham todos aqui ver a besta. Legal. Saber quem é a besta. Saber quem é a besta. Sucesso no Agro. Sucesso em todos os projetos que você se envolve, viu? Obrigadão. Sempre bem-vindo no Espaço Mix. Obrigado. E se você quiser rever essa entrevista, é só você entrar no YouTube barra programa Espaço Mix. Eu te vejo na próxima terça-feira com mais uma entrevista inédita. Sou Fabrício Pietro. Tchau. 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 Obrigado.